Prefeito anuncia maior repasse financeiro da história na área da saúde em Teoflotone. Em um vídeo colocado nas suas redes sociais, nós vamos reproduzir agora, o prefeito Daniel Batista Sucupira anunciou esse repasse que foi feito ao Hospital Santa Rosália em seu gabinete. Quarta-feira de trabalho aqui no gabinete da Prefeitura Municipal, eu estou muito bem acompanhado com a diretoria do Hospital Santa Rosália, com os nossos vereadores e vereadoras, com os representantes dos vários setores do hospital. E nessa oportunidade a Prefeitura de Teoflotone faz o maior repasse financeiro da história da saúde pública em nosso município. A Prefeitura vai repassar recursos oriundos do Governo Federal através do Ministério da Saúde, o montante de R$ 23.262.800 ao Hospital Santa Rosália. Eu quero nessa oportunidade aqui agradecer a todos pelo empenho na captação desses recursos. Quero nessa oportunidade aqui citar as emendas parlamentares que ajudaram a compor esse montante de recursos. Deputado Zé Silva com R$ 162.000 de emenda, Sub-Penente Gonzaga com R$ 200.000,00, Charles Evangelista com R$ 2.000.000,00, Lucas Gonzalez com R$ 200.000,00, Igor Timo com R$ 2.500.000,00, Fred Costa com R$ 200.000,00, Deputado Fábio Ramalho com o montante de R$ 7.500.000,00 de investimento e apoio, Deputado Leonardo Conteiro com o investimento de R$ 10.000.000,00, e o senador Rodrigo Pacheco com o investimento de R$ 0.500.000,00 para compor esse montante. Quero aqui agradecer o ministro Alexandre Padilha, em nome do governo do nosso presidente Lula, pela agilidade e a celeridade por disponibilizar esses recursos para a saúde pública, e agradecer também a todas as pessoas que se empenharam, em especial a nossa Câmara Municipal, que votou o projeto, que abriu os créditos, para que a Prefeitura, nesse momento, pudesse fazer o repasse desses valores. Perfeito, em nome do Hospital Santa Rosália, em nome da providoria, doutor Hilton, a gente agradece pela confiança de, mais uma vez, acreditar no Hospital Santa Rosália, principalmente a todos os parlamentares que aportaram esses recursos para o Santa, que vai ser de fundamental importância para curtear as atividades físicas do Hospital Santa Rosália, e com isso garantir a saúde com resolutividade, e uma boa experiência para o cliente, a todos, né, a quem precisa, né, de tratamento do hospital, não só de Tóflotone, mas para toda a Nermaca e Nordeste. Obrigado. Muito bem, obrigado, Ananias. Pessoal, então, está aqui, nesse momento, eu vou assinar a liberação desses recursos para o nosso hospital. E viva o Santa Rosália, viva o SUS e viva a saúde pública!